Um acerto financeiro entre as diretorias de Flamengo e Valência da Espanha é o que está faltando para sacramentar a vinda do goleiro Diego Alves para o rubro negro. O clube espanhol tem contrato com o jogador até julho de 2019. Uma questão financeira, um pequeno detalhe está separando o rubro negro do atleta. O Flamengo ofereceu 300 mil euros. O clube espanhol quer uma compensação maior por acreditar que trata-se de um grande jogador. Mesmo levando em consideração que o Valência quer reduzir substancialmente a folha salarial e Diego Alves recebe algo em torno de 300 mil euros. O jogador, de férias no Brasil, aguarda apenas um telefonema de Rodrigo Caetano, diretor executivo do Flamengo, comunicando o acerto. Reportagem Gustavo Henrique.